A história já começa aqui no fim da Lenda do Tempo, Além do Multiverso. Aparece o vilão chamado Lord Vortek, um Lego tão poderoso que pode mudar a sua forma, que também consegue viajar entre várias dimensões. E ele está atrás dos 12 elementos da fundação, que são 12 objetos preciosos que podem usar e controlar todo o pilar do tempo, em uma super tentativa de fundir todas as dimensões para criar um novo universo, onde ele vai estar sob controle de tudo, sendo o maior ser supremo do multiverso. E esses elementos estão espalhados pelo multiverso, que vão desde Kriptonita, o Anel do Senhor dos Anéis, o Tesouro do Filme Lego, os Sapatos de Rubi do Mágico de Oz, Plutone dos Simpsons, o Cajado de Elementos do Ninjago, Capacitor de Fluxo do De Volta para o Futuro, o Bolo do Portal 2, uma Arma de Caça-Fantasma e o Escaravel de Diamante do Mundo de Scooby-Doo. Sim, são muitos elementos. E ele está aqui atrás de todos eles, para poder conseguir controlar o multiverso e unir todas as dimensões numa dimensão própria. Essa é a grande vontade de Lord Vortek, que é o grande vilão do multiverso de Lego Dimensions. Um ser tão poderoso que pode mudar de forma quanto bem quiser, e que começa a afetar a vida de todo mundo, atacando o universo do Batman em Lego Batman, acabando com a vida do Gandalf lá em Senhor dos Anéis, sugando a mega estilo do filme Lego Movie, e formando aqui o trio Improvável, que é claro que na minha versão, eu coloquei Sonic, Homer Simpson, Scooby-Doo, e até mesmo o fim de Hora da Aventura no meio da história. E é com essa estranha viagem no multiverso que a história de Lego Dimensions começa. Este aqui é o famoso Lego. O maior jogo Lego que já foi feito é o Lego Dimensions, e meu amigo, é um grande crossover de todas as séries de jogos que você poderia encontrar. Tipo assim, se a Warner conseguiu fazer esse jogo acontecer, temos que falar que é um milagre. Ele tinha esse sistema meio esquisito de você usar um portal, que é essa base aqui, e aí você botava os bonequinhos em cima, simplesmente assim, e o jogo rodava, porque você colocava o boneco e o boneco entrava no jogo. Era um conceito chamado Toys for Life, que já veio com um Skylanders, teve no Disney Infinity, e tecnicamente isso aqui termina a grande trindade, porque os Amiibos da Nintendo é parecido no conceito, mas a execução é completamente oposta. Eu acho que esse aqui é o melhor jogo desse conceito, e vou falar, e vou ser bem honesto com você, é uma pena que ele tenha sido cancelado. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist Estrada dos Jogos e Jogos Lego, já trouxe vários aqui no canal, se não conhece, o link tá na descrição. Eu já mando um salve, e compartilho esse vídeo no Facebook e no WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de... Lego Dimensions, o melhor jogo Lego já feito. Cada um dos personagens foram sugados depois do ataque do Lord Vortek, criando aqui uma fenda entre várias dimensões. É interessante, porque pequenos crossovers acabam acontecendo, tipo o encontro do Lego Batman do jogo Lego Batman e o Lego Batman do filme do Lego... É, isso acabou acontecendo, e eles brigam sem parar. Só que a história desse jogo é recolher os 12 elementos, passando aqui por 12 universos diferentes. E é claro que eles têm aqui, tipo, uma espécie de base, que, convenhamos, é um portal gigantesco, onde eles ficam brincando, falando que é um trequinho de alta tecnologia, mas, pelo amor de Deus, é um negócio de plástico. Cara, é um trequinho de base, que você põe no USB, é só isso. Só que aqui você monta um portal gigantesco, e isso aqui é a parte mais interessante desse jogo. Mesmo tendo o poder de pegar tudo que ele quer, o Lord Votek vai chamar um monte de outros vilões pra poder, tipo, completar o seu plano. Não exatamente vilões também. No universo do Lego Batman, ele acaba capturando aqui o nosso querido Robin com a Kriptonita. E como o filho do Batman é levado aqui para o portal, o Batman sai correndo e direzou o portal pra poder também ir atrás do Robin. E aqui começa a batalha multiversal, porque aqui no meio do Senhor dos Anéis, Gandalf ganha uma certa ajuda do Batmóvel com o Batman dentro. E eles são levados aqui pro Lego filme. Porque sim. Enquanto o trio tava aqui se conhecendo, eles são sugados aqui pelo portal. Eu acredito que você já jogou algum jogo Lego, porque assim, é aquela mesma temática de sempre. A diferença é que os personagens daqui tem algumas habilidades muito exclusivas pra cada um deles. Tipo, o Sonic ele vai ser o Sonic, cara. Não tem nada de mais. Enquanto o Batman aqui, ele pode ficar, tipo, literalmente trocando de roupa, ou também usando o Batarangue pra poder, tipo, girar algumas manivelas. O Homer fica gigante aqui, porque sim, mas isso é só pra DLC exclusiva dele. E a Mega Steel tem a pior skill que eu já vi num jogo. Então, não sei se você percebeu, né, mas o portal aqui, ele tem um fio bastante longo. É porque você tem que jogar com ele do lado. É porque nesse portal, você precisa ficar trocando toda hora a posição do Lego de um lado pro outro. Isso é feito pra poder se defender de magia de chefe, mas também pra resolver puzzles com a nossa queridíssima Garota Estilo. E como eu resolvi tentar encher o máximo de personagens possíveis na história, cara, eu enrolei demais. Cara, se tem um negócio que me deixou chocado, é que esse jogo custa 700 reais se você quiser pegar uma DLC do Sonic. Isso porque o jogo em si já custa caro. Aí imagina comprar uma DLC. Amigo, é 700 conto só o DLC do Sonic. Eu sou rica! E não sei se você percebeu, né, mas tem aqui algumas pequenas etiquetas e papéis que estão em cima do meu portal. É que eu fiz um macete aqui. Olha, eu vou ser bem honesto com você. Isso aqui tá incompleto, né, porque montar esses bonecos Lego é meio sinistro. O que eu fiz foi hackear um Play 3 pra botar isso aqui, que é uma base portal do Wii U europeu, que por sinal ele é reconhecido independente de trava de região. E tem outra. Você viu que eu tô jogando com o Sonic, por exemplo, na história. Só que eu não comprei o boneco do Sonic em si. O que eu fiz foi isso aqui. Eu tô com um pacotinho cheio de NFC tags, que são adesivos que basicamente servem como conector. Tipo assim, toda vez que você for jogar qualquer um, com qualquer personagem da LTC nesse portal do Lego Dimensions, você só precisa botar, na verdade, um detector que tá aqui na base do boneco. Só isso. Como a gente é pobre e acaba hackeando as coisas pra não precisar pagar 500 reais, que é o preço desse boneco, aliás, às vezes tá bem mais caro que isso, eu só preciso fazer isso aqui usando um celular e um NFC tag específico. Aí eu ponho dentro do meu portal e aí eu tenho o Sonic no jogo. Hackei. Depois que o portal está finalmente completo, você pode entrar aqui no Multiverso, que, aliás, o primeiro cenário, cara, é o Mundo Mágico de Oz. Um filme tão clássico e tão clássico que já é mais velho que a sua avó, porque ele daqui a pouco vai fazer 100 anos. Gente do céu, esse filme é que é antigo pra caraca! E a história de Dorothy, que vai parar no Mundo de Oz e que precisa voltar pra casa e vai pedir ajuda a um Mágico Fajuto com a ajuda de um espantalho sem cérebro, leão covarde e um homem de lata sem coração. O legal é que esse filme aqui trazia, tipo, vários memes e piadas que são muito pesadas pra época. Tipo, o espantalho falando aqui que tem pessoas que falam sem cérebro igual a ele, um tapa na cara da sociedade e o Homem de Lata que pede o coração e o Mágico de Oz diz que ele tem sorte de não ter um, que é bem reflexivo, já que sem coração você não vai sofrer pelos outros. Eu acho legal até que o Batman fala que não está mais em Gotham. E isso é uma referência à frase da Dorothy que diz que não está mais no Kansas. Enfim, e é aqui que eu coloco, tipo, meus personagens aleatórios de DLC que não deveriam estar aqui, mas estão. É, tipo um Sonic. Por que ele está aqui, ô filho? Nunca saberemos, mas foi isso que eu fiz. E é claro que eles entram aqui no meio da estrada do filme, onde está aqui todo mundo cantralando indo em direção à cidade das Esmeraldas em busca do Mágico. E é claro que o Batman vai ficar chocado porque tem um espantalho aqui. E é claro que eles fazem uma piada, porque, tipo assim, o Batman acha que é o espantalho do mundo dele. Tipo assim, como se o espantalho do Mágico de Oz fosse exatamente o vilão, cara, no universo do Batman. Meu Deus, ele é muito louco. Só que eles também são sugados pelo portal. E a vilã que acaba aparecendo aqui é, na verdade, cara, a Bruxa Má do Leste. Pois é, uma grande bruxa maga que fica controlando aqui um exército de corvos que parecem macacos. E eu vou usar aqui esse pequeno espaço pra falar o quanto eu odiei uma mecânica desse jogo, que é que ela fica literalmente prendendo todo mundo, cara, num lado do portal e você precisa tirar os personagens do portal de um lado pro outro. Cara, literalmente você fica trocando o boneco de um lado pro outro. Isso aqui é uma parada insuportável porque é um mosaico. Eu não aguento mais isso! É, vamos na calma. E usando aqui o Scooby-Doo e Sonic jogamos aqui o jato d'água em cima da Bruxa Má porque a fraqueza dela é água. E ela começa, cara, literalmente a derreter. Mas antes de desaparecer com o portal, ela simplesmente, cara, deixa pra trás um pequeno artefato. Um artefato que serve pra poder abrir portais no multiverso. E é daí, cara, que o trio consegue achar uma saída pra poder viajar no multiverso. Já que cada um desses pequenos artefatos vão ser colocados dentro, cara, do portal do jogo. É, pequeno spoiler. Vamos passar aqui por 12 mundos e pegar cada um deles. E aí, passamos de mundo em mundo. É, eu acho que você entendeu a lógica desse jogo. Então vamos focar aqui mais na história. E é claro que eles começam a cair no céu aqui um tanto quanto azulado que é uma pequena referência. Sim, meu amigo. Eles entraram aqui no universo de Os Simpsons com direito à piada do sofá. Cara, aqui tem uma mecânica terrível de ficar trocando, tipo, entrando em portais, tentando pegar, tipo, peças pra poder liberar passagem. Eu odiei jogar isso aqui. Só que esse universo também começa a ser atacado por vários robôs do Sr. Negócios. É claro que eles vão parar dentro da usina nuclear, aonde precisam pegar um pedaço de plutônio e o Homer Simpson começa a ser um completo incompetente. Ele é o chefe de segurança de uma usina, mas coloca a usina quase pra explodir. Uma usina nuclear, meu filho. E o vilão aqui é o presidente de negócios. E você sabe que ele é o grande vilão lá do filme Lego. Ele estava atrás, cara, do plutônio e ele leva aquilo ali embora como se fosse qualquer coisa, já que no universo Lego ninguém fica sofrendo com radiação, né? Mas quando eles finalmente conseguem chegar aqui na sala do Sr. Burns... Olá, Peter. Quem aparece aqui pra estragar o dia é o Coringa, que está guardando aqui uma peça do portal pra poder guardar o multiverso. E ele ataca aqui com seu grande mecha Coringa, que se você tiver visto o meu vídeo sobre Lego Batman 2, você vai perceber que é o grande robô que foi construído junto do Coringa com Lex Luthor. Esse jogo aqui tá cheio das referências. Isso é tipo a sensação de ter visto o robô da Death Egg aparecendo lá no começo do Sonic Mania, já que ele era o tipo último chefão do jogo 2. Cara, o sentimento aqui foi exatamente o mesmo pra mim. Só que aqui, cara, é o grande terror pra mim, porque eu tenho que ficar usando aqueles mesmos portais que ficam sempre se dividindo entre portal azul, amarelo e rosa. E é claro, né, um Coringa atirando a distância, mas você tá vendo aqui que o Sonic só tá morrendo. Pois é, cara, aqui volta aquele mesmo esquema de você ficar apertando e trocando o boneco dentro do portal, já que cada portal, cada área dos três pontos tem uma cor e quando você põe o boneco dentro de um, você meio que teletransporta pra aquele portal do jogo. Eu odeio isso! Então, vamos focar aqui um pouquinho melhor na história. Com um grande robô destruído, o Coringa aqui tá vivo. Porém, ele acaba aqui fugindo da ataque do Batman. Ele até que tentou levar o apetrecho de portais, só que, bom, Gandalf dá um jeito de ele não levar e assim a missão acaba. Enquanto isso, o Lord Vortech fica satisfeito porque ele conseguiu pegar mais alguns artefatos. Enquanto os eróis aqui estão literalmente trabalhando e melhorando o portal deles, que depois que pegar todos esses artefatos, eles poderão salvar o mundo do Lord Vortech. A próxima fase é dentro do universo de Legion Ninjago, ou Ninjago, que pra muitas pessoas é uma série da Netflix, mas também tem aqui como seus brinquedos Lego, que também ganhou o último grande jogo Lego, que é o Lego Ninjago Movie, que é o jogo do boneco de brinquedo que ganhou o filme e o jogo baseado no filme do brinquedo. Tá, ficou confuso, mas é isso que aconteceu. Não preciso falar, né, que foi uma bagunça completa, né, entrando passar de fase nesse jogo, já que aqui você tem aquele puzzle de ficar mudando de cor pra poder liberar, tipo, passagens. Pô, é aqui que você consegue fazer o Sonic Vermelho ser real. Né, que eu os virão Sonic? What? Mas como sempre tem que aparecer alguém de outro universo, quem acaba aparecendo aqui é o Lex Luthor. Ele é um empresário corrupto que também é vilão, o maior vilão que o Superman vai enfrentar, já que ele não tem poderes, mas tem interesse em explorar os poderes do Superman. Mas esse é o ganho próprio, já que ele é ganuncioso, tanto que ele já criou um traje que supera os poderes do Superman algumas vezes, e por ter muito dinheiro ele acaba se influenciando na política, já tendo uma história que ele virou o presidente da maior potência mundial. E o objetivo dele é roubar o cetro desse grande vilão que tá atacando todo mundo em açapões. Que aqui, cara, o jogo vira literalmente uma espécie de puzzle pra você tentar descobrir o caminho certo. Claro, fazendo aqui o puzzle de tinta, porque sim. E quem aparece pra ferrar o dia é o Saruman, o mago do Senhor dos Anéis que acabou voltando aqui pra poder enfrentar Gandalf. Claro, lutando aqui contra o Lego Sonic em cima de uma cobra gigante. Só que ele tá um pouco esfriado. Pra depois enfrentar aqui outra vez o nosso querido Lex Luthor com a sua meca armadura e usando o Sonic pra poder enfrentar ele. Claro, usando um puzzle de tinta porque você precisa fazer no portal a combinação de cores que está exatamente igual, cara, nas costas de Lex Luthor. Porque sim. E dá pra notar que todo mundo quando é derrotado é sempre sugado pelo portal, mas o artefato que Lex Luthor estava atrás ficou na mão do Batman até que o vilãozão aqui do universo, o Line Jagor, aparece, cara. combinando aqui o elemento de portal justamente com o seu cetro. E é claro que eles começam uma terceira boss battle depois disso, tudo numa sequência só com elementos. O bicho coloca toda a arena dele em forma de gelo, depois converte todo o cenário, cara, num cenário um pouquinho mais com o elemento da terra, colocando aqui pequenas rampas que você precisa subir enquanto pedras vão rolando lateralmente. Desculpa aí, meu amigo, mas não sei se você sacou, isso é uma referência a Donkey Kong, já que no jogo original você ficava subindo e zigue-zague escapando de barris e aqui acontece do mesmo jeito, só que em vez de barril tem pedra gigante. Depois o elemento água com eletricidade pra no final o vilão ser pego e assim o Batman pega o artefato pra ele, inclusive aquele cajado que é um dos elementos do portal. É, e o imperadorzinho aqui do mundo Ninjago também foi levado pro portal. E aqui deixa bem claro, né, que todos os vilões que atacaram os heróis só estavam seguindo ordens do Lord Vortech. Com alguns artefatos aqui da criação, eles ficam literalmente descobrindo novos caminhos pra poder seguir e em um desses portais, eles literalmente são raptados aqui pelo Doctor Who dentro da TARDIS. A série Doctor Who é uma das séries mais antigas da TV, tem mais de 50 anos e eles falam sobre viagem no tempo. E aqui você acaba encontrando o nosso querido Doctor Who da geração, mas eu tenho certeza que você não jogou ou conhece, cara, esse universo. Enquanto isso, na cidade de Metrópolis, aqui quem tá sendo atacado? Mais um personagem de crossover, ou seja, o Sauron entrou no universo DC. Sauron é do universo de Senhor dos Anéis. Você pode conhecer pelos filmes, ou talvez pelo livro. Mas eu tenho certeza que você jogou ou conhece os jogos Senhor dos Anéis, que até viraram Lego. Tanto que o olho de Sauron acaba entrando aqui nesse querido universo. E com um portal surgindo pra capturar mais um dos artefatos, a Mega Steel agarra ele, antes que fosse tarde demais. Depois eles vão parar no passado do antigo Velho Oeste dos Estados Unidos. Esse lugar aqui poderia até ser bem tranquilo. se do nada não viesse um DeLorean do futuro com o Dr. Brown totalmente desesperado, querendo dar um jeito de salvar o DeLorean dele e voltar direto para o futuro. Eu queria muito que vocês tivessem visto esse filme. O filme é ótimo, ele é uma trilogia e fala sobre viagem no tempo dentro de um carro, cara, retrô, que é bonito pra caraca. Muitas pessoas conhecem ele como um clássico, já ouviu rumores que poderiam até mesmo refazer esse filme, mas poxa vida, o primeiro tá ótimo, o segundo é melhor ainda, o terceiro nem tanto, mas a referência de De Volta para o Futuro que aparece aqui nessa história é a do terceiro filme. Nem julgo. O lance era enfrentar aqui, cara, uma espécie esquisita de um bandido que aparece aqui no meio do deserto. Só que a verdade é que esse carinha aqui não é nenhum outro carinha qualquer. Ele é o Lord Vortech e tá trazendo objetos de outras dimensões, tipo a bola planeta do planeta diário do Superman. Ele tá aqui disfarçado com o bigode e como aqui é um universo Lego, os disfarces funcionam. Pô, o mercadinho dos Simpsons acaba aparecendo aqui caindo do céu com o Homer berrando. Só que aqui, cara, aqui os vilões descobrem quem é o verdadeiro Lord Vortech e o seu estranho objetivo de roubar todos os doze elementos da fundação. Claro que os heróis aqui acabam meio que fugindo, escapando aqui por um único portal. Só que o Lord Vortech, cara, fica simplesmente salvo, safo. Enquanto aqui, o Dr. Brawl, junto do Magic McFly, estão prontos para poder voltar de volta para o futuro. O outro mundo aqui é no jogo chamado Portal. Sim, meu amigo, eu tô falando do Portal. Cara, esse aqui é um dos jogos mais inteligentes que foram lançados no PC nos últimos anos, mas já tá bem velhinho até, onde você tem uma arma de portais, você pode ficar literalmente viajando entre portais sem ter nenhum problema. É claro que memes e referências rolaram com esse jogo. Existiram, por exemplo, hacks onde você joga com o Mario, usando uma maquininha de portal. O Sonic também ganhou, eu já falei aqui no canal também. Mas você sempre é seguido com uma inteligência artificial que tá te oferecendo um bolo depois que você vencer todos os testes. Mas a gente sabe que, tecnicamente, você teria morrido. E o bolo seria feito com você. O que me revolta é que esse bolo tem uma cara muito boa. Mas é claro que aqui, literalmente, vão fazer muitas, mas muitas piadas com o portal. Inclusive, trazendo aqui o Homer do filme dos Simpsons, recriando a mesma cena com o Sard portais. Depois, passando aqui pelo universo de caça fantasmas, o original, o antigão, com uma luta bizarra contra o General Zod. Ele é um vilão do Superman, dependendo da versão que você conhece, ele é tipo um general exilado, preso na zona fantasma, ou até mesmo um general de guerra que tava em ativa. O lance é que ele acaba virando aqui o Superman, já que ele quer controlar toda a Terra. E do caso, ele descobre que lá ele vai ter muitos poderes. Da mesma forma que o Superman ganha muitos poderes na Terra, graças à energia do Sol. Só que o melhor mundo é o que eles entram em seguir, que é um mundo de blocos que fazem referência a jogos antigos. Literalmente, jogos arcades antigassos, e você joga em forma de Lego, com pequenas referências até mesmo a outros jogos, tipo Gauntlet. Cara, essas referências aqui, na verdade, são de antigos jogos da empresa Midway. Ela era a grande produtora de Mortal Kombat, mas vários outros jogos. Só que o primeiro jogo famoso que geral lembra era esse. Mas os jogos que eles fazem referências aqui são muito mais simples. Jogos como Spy Hunter, que você controla um carro espião, um mini arcade pra jogar os jogos antigos se você tiver jogado na DLC, e também um jogo chamado Gauntlet. O legal é que se você comprar pelo menos o boneco dessa DLC, você libera a área dele. O modo história dele, na verdade, é um arcade e você pode jogar os jogos originais. É quase um emulador, cara, multifacetado pra esse jogo. Pena que esse jogo aqui é insuportavelmente caro. Então, vamos deixar aqui com meus packzinhos de Lego que eu fiz simplesmente usando pequenos adesivos. O último mundo que encontramos é o mundo do Scooby-Doo, que aqui podemos jogar com o Scooby-Doo se você quiser, mas é recriando um episódio clássico. Que convenhamos, como qualquer jogo de Scooby-Doo, você acaba literalmente enfrentando o seu fantasma numa armadilha que, no caso, sempre dá errado. Aqui, virou quase uma montanha russa. Até a Mega Steel virou trapezista como se fosse Dick Grayson. E aqui descobrimos que o grande fantasma da múmia era, na verdade, o Lord Vortech, que estava disfarçado tentando roubar os fundamentos da criação. De novo. Mas como eles desaparecem na hora que toda a turma acaba tentando descobrir quem era o fantasma e encontram aqui uma múmia vazia, é, no caso, a múmia sumiu. Sumiu! No final das contas, você finalmente, depois de passar por todos os mundos, você chega aqui, cara, no epicentro do começo da história. Aqui descobrimos que o Lord Vortech tinha chamado todos os vilões pra poder trabalhar com ele, pra buscar os elementos da fundação, mas também existiram aqueles que não quiseram trabalhar com ele, tipo Robin, a Dorothy do Magic de Oz, e agora com o Batman, Meg Steel e Gandalf presos, o Lord Vortech tem todos os dois elementos pra desbloquear os fundamentos da criação do universo, que é basicamente uma peça quadrada que é a base pra você montar qualquer coisa dentro de um universo Lego, porque todo brinquedo Lego tem isso. E eu adorei essa piada! Cara, quando você compra uma peça Lego avulsa, você pode comprar essa base que você vai encaixar todos os bonequinhos Lego em cima e montando todo o seu universo Lego. Eu, eu entendi a referência. E mostrando que ele é mal, ele acaba mesclando o Robin, o Frodo e o Barba de Metal num ser gigantesco mutante grotesco. Claro que esse monstro triangular gigante é bizarro, mas vamos lá. Depois que todos eles foram derrubtados, cada um deles voltou ao normal. E aí começa a cena de recrutamento, onde os caça-fantasmas são recrutados, o Doctor Who também, a arma Gaber do Midway Arcade, as máquinas de portal e todo mundo pra fazer muitas e muitas referências. Lord Vortec tá sob o comando de tudo agora. Ele criou tipo uma fundação de todas as dimensões pra poder alterar todo o multiverso e o objetivo é quebrar a sua base da criação. E no final das contas, com ela totalmente destruída, Lord Vortec perde muito dos seus poderes. E aí que a ajuda dos outros aparece. Tipo a navinha do Midway Arcade que salvam ele de cair no buraco no vácuo do espaço. E a combinação dos elementos da fundação criando um portal gigante tão poderoso que vai selar, cara, o nosso amigo Lord Vortec numa fenda lupada, aonde ele não terá como fugir. E os heróis aqui acabam se salvando entrando na cápsula do Doctor Who, a famosa Tardes, a máquina do tempo que tem uma forma de cabine telefônica. Se unindo aqui numa espécie de triângulo que cria uma fenda que vai levar o Lord Vortec de volta de onde ele veio, selado pra nunca mais ferrar o multiverso e agora todo mundo comemora bebendo chás e cafés. Só que numa cena pós-crédito, alguém desconhecido pega um pedaço do Lord Vortec e acaba se corrompendo. Que é uma pena, já que a gente sabe que esse jogo não vai ter uma continuação, mas eles deixaram um gancho pra um futuro que nunca vai acontecer. Acabou. Cara, esse aqui é o Lego Dimensions, o maior e melhor jogo Lego já feito. O legal desse jogo é que ele tem também tipo um extra que veio com as atualizações que é uma espécie de modo arena. É o único jogo multiplayer pra quatro pessoas e de verdade os Legos são pouquinhos jogos que tem um modo assim. Tipo, você tem o modo pega-bandeira, coisa do tipo e o legal é que também tem pequenas referências como o universo do Sonic numa arena secreta que você libera só com a DLC. Ok, vamos lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição de quem jogou esse jogo porque eu não consegui juntar quatro pessoas pra jogar comigo. Pena que não tem online, pelo menos que funcione. Pois é, meus amigos, esse aqui é o Lego Dimensions, o maior crossover dos Legos e eu vou falar que eu quero um Lego Sonic e um jogo próprio só pra ele. E caso você se pergunte e fale que já tem um Lego Sonic, eu só vou lembrar que eu falei sobre esse jogo já tem uns quatro anos. Ficarei pra aqui, muito obrigado, valeu, fui! E até o próximo vídeo. Não deveriam estar aqui, mas estão. É, tipo um Sonic.